Olá pessoal, Léo Pereira, vou mostrar hoje os resultados do robô que veio da Bielorrússia, um robô que é feito e disponibilizado uma única licença para que você possa operar, você pode colocar em várias contas, sendo sua, isso? Então, já passei, só essa semana já entreguei 5 cópias desse AR. Ele é um AR muito consistente, no dia de hoje, olha, uma conta de 10 mil dólares, 288.9. Pessoal, é interessante que ele trabalha em 14 pares de moedas, então, na verdade, ele é um robô em cada par, um robô de compra e um robô de venda. Então, na verdade, ele trabalha com 28 robôs em 14 pares. E é um robô que apresenta uma FxBook de mais de 2 anos, com lucro mensal de mais de 100%. Ele é um robô que trabalha com 3 indicadores, trabalha em 14 pares de moedas e ele roda no H1. Então, a pessoa que adquire a licença dele, você vai ter uma licença vitalícia e suporte com atualização. Ele é um robô que já entra na operação com take profit e com stop loss. Você pode ver aqui. Então, um robô que abre lote pequeno, esse lote está de 0,10 a 0,20 porque a conta é maior. Se você tiver uma conta de mil dólares, você coloca lote de 0,01. Então, ele vai dividir as operações. Por exemplo, eu tive uma situação difícil no EURUSD, que só caía, caía, caía. O meu robô só queria comprar, comprar. Ontem mesmo eu tive que stopar 200 dólares. Não é fácil, mas tive que fazer. Se fosse com esse robô, hoje seria diferente, porque ele não estaria com tanto capital no EURUSD, porque ele distribui entre 14 pares de moeda. E isso facilita demais e ajuda muito. Então, se ele começar a cair demais, ele vai stopar, ponto final. É muito difícil, pessoal. As pessoas acham que é fácil você stopar. Você está perdendo, você acha que o mercado vai voltar, você quer que o mercado volte. Você torce de todas as maneiras o mercado voltar, o mercado não volta. E você acha que vai voltar, quer que ele volte, não volta. E isso vai perdendo cada vez mais. O primeiro stop é o melhor que tem, é o que você perde menos. Só que muitas vezes você não consegue stopar e sair da operação. O outro sai e está chorando da operação. Mas você perde, tipo, 200 dólares lá, mas é muito melhor do que você perder muito mais. O dólar está muito forte, está empurrando todos os metros para baixo. Então, nesse robô é difícil. Ele já vai entrar, se deu errado, ele já entra com o stop e ele vai buscar um lucro. Você pode ver que, olha, tudo lucro, ó, tudo lucro. Se você puxar as operações do robô, está vendo, ó, tudo lucro. 14, 23, tudo lucro. Por quê? Ele é um robô que tem operações que ele fecha em um dia, três dias, quatro dias, uma semana. Então, ele é um robô que analisa bem a questão do mercado aí. E ele trabalha com estocástico, o RSI, e um indicador que chama Tema. E também aquele indicador que chama William, por cento. Então, ele trabalha usando esses indicadores. Isso, pessoal, acaba sendo, tendo um grande diferencial. Então, você pode ver, só no dia de hoje, 288,90. Então, é um robô de primeira linha. Está entendendo? É um robô de primeira linha. É um robô que vale a pena mesmo. 250 dólares é o custo dele. Você acaba pagando um pouco mais, porque tem OF, tem paixa, tem aquela coisa toda. Mas, você vai pagar mil, mil e cem dólares aí. Acaba que é um robô que você vai comprar e vai ficar satisfeito. Então, tem o meu FxBooker de mais de dois anos. E eu estou colocando o robô e estou gostando, achando muito interessante a forma dele trabalhar. Então, eu estou passando aí. Poderia ficar quietinho, né? Não vou só usar esse robô, não vou mostrar para ninguém. Eu, na verdade, fui eu que encontrei ele no mercado mesmo. Então, depois de muita procura, muita busca, eu consegui encontrar esse fornecedor de robô lá na Bielorrússia. Então, tem, como eu já sempre falo, tem mais de 500 robôs. Então, esse foi o que eu achei, assim, que você não pode copiar ele sem essa única. Eu ainda não sei se ele recebe sinais lá do provedor ou ele já faz toda a operação independente desse sinal, pelo próprio robô. Mas eu sei que ele funciona. E ele é um robô muito inteligente. Então, se você quer um robô para você colocar a longo prazo, para que ele trabalhe aí, entre em contato comigo, eu vou te ajudar. Eu não faço backtest, eu vejo muita gente vendendo robô, o cara mostra backtest. Tem sujeito que, ah, fulano de tal, robô de 2017, aí backtest, vende o que montou no robô. 2018, robô backtest, tanto de robô que ele vende. Depois da porcaria, me mandaram um robô outro dia de 2018, de um sujeito conhecido aí na internet, um lixo robô. Abre um montão de operação super lucrativa e depois quebra sua conta. Não vale nada. E não é dele o robô também, não. Ele pega e muda o nome lá e coloca. Então, esse robô não é meu. Isso, eu tenho simplesmente uma parceria com o fabricante dele para instalar esse robô. O mesmo preço que você vai encontrar na loja, que é 250 dólares, você vai comprar comigo. Só que se você comprar comigo, você vai ter toda a instalação e todo o suporte. Você não vai pagar nada por isso, mas eu vou te ajudar. Aquilo é um robô bem complexo para usar. Quando é verdade, não é um robô, são 14 robôs para você instalar. Demora um pouco mesmo, demorei alguns dias para pegar, aprender aquela coisa toda. E agora eu já estou tendo um relacionamento aí, uma conversa boa com o criador desse robô. Então, está aí, pessoal. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. Eu estou aqui para ajudar naquilo que for preciso. Beleza? Léo Pereira, fiquem com Deus aí. Um grande abraço. Léo Pereira, fiquem com Deus.